Youtube, faz tempo que eu não mostro meu rosto por aqui né Engraçado que eu decidi fazer isso e colocar essa sacola dessa camisa quando deixou de estar frio Sou um gênio Aproveitando o fato de que eu estou fazendo vídeo sobre atividade paranormal Você pode ver aqui né E aproveitando que vai ter uma parte 2 Na parte 1 eu falei dos filmes bons da franquia Na parte 2 eu vou rir da cara dos filmes ruins Vamos fazer uma tier list No caso tier list de clichês de terror Vocês estão vendo na tela, eu espero, eu espero que vocês estejam vendo na tela Infelizmente não tem imagem no template que eu peguei São só os textos, mas eu traduzo pra vocês né Os tiers são Eu vivo por esse clichê, continue Não é ruim, é aceitável as vezes Perde os pontos comigo E para Só para Pra você que não sabe o que são clichês de terror Não posso te ajudar cara, vamos começar Autoridade não convencida Eu vou dizer que você perde os pontos comigo se você colocar isso no seu filme Porque é tão chato É uma forma de justificar a existência da história Tipo, por que tem esse serial killer matando pessoas? Ah, porque a polícia não acredita que tem um serial killer matando as pessoas É chato quando você mostra 300 mil evidências? E as autoridades são meio que tipo O motivo pra isso é que senão o filme não aconteceria Mas aí entra a ideia de escreve melhor né Pô, por favor Eu quase boto em para Mas eu entendo que as vezes é necessário estar na história Então tá tudo O herói é o assassino Eu adoro esse Só que eu vejo raramente O único momento que eu lembro Num filme de terror mesmo Eu tô pensando num filme de terror mais meio trash Meio slasher e tal Foi em... Como é que é o nome? Dia dos Namorados Sangrentos? Dia dos Namorados Sombrios? Dia dos Namorados Macabros? Dia dos Namorados Macabros? Só que eu consigo ver como consegue ser estúpido Porque tem muita chance de ser estúpido no slasher Então não é ruim Mas eu quase que vivo por esse clichê Mas ele não é ruim É legal Ele não é bem um clichê né Se eu não vejo tanto assim Pesquisa na biblioteca Eu amo Amo Adoro a cena de montagem De tá na biblioteca E tá passando por vários livros E você vê as fotos dos demônios A música macabra no fundo E aí do nada tem um jumpscare na biblioteca Eu adoro Smiley fez isso Foi incrível A Final Girl Ou seja A última A última pessoa sobrevivente Geralmente é uma mina Eu acho ok Eu acho que a questão é que Final Girl foi tão usado com o tempo Que tá meio cansativo Então acho que hoje em dia é aceitável às vezes Eu gosto quando O final de um slasher É mais de uma pessoa Eu acho que fica até um pouco mais tenso Do que só uma pessoa correndo Tipo faz com que a gente se separa dos personagens De vez em quando Você se pergunta Será que o outro morreu? Será que ele tá bem? Eu acho mais interessante Do que só um Final Girl tradicional O carro não dá partida Para Que bom Agora foi todos os cheers Que fofo Eu não aguento mais esse Porque ele me deixa tenso Todas as vezes Pode ser o filme mais imencil possível Então tipo É claro que o carro não inicia É insuportável Mas eu entendo porque está ali Mas é insuportável Não aguento mais Tá 10 anos 80 isso Para A pessoa que sofreu bullying Consegue vingança Eu gosto desse clichê em tudo Será que eu não recebi bullying No ensino médio Eu só acho satisfatório mesmo A pessoa preta é a primeira a morrer Para Na verdade Novo tier Nossa Será que esse trope é racista? O assassino não está morto Ah vai aqui em cima Vai aqui em cima Adoro esse E eu adoro também quando volta Como jump scare É muito bom Porque você fica se perguntando Desde que matam Matam o vilão Ok parece que o filme Está chegando a uma conclusão Só que tem algo errado aqui Tem Três pessoas vivas Nossa é muita gente Como assim? Está muito bonitinho Isso aqui Não faz sentido E aí de repente O assassino aparece atrás de alguém E mata a pessoa Eu adoro Adoro esse Esse é incrível Vamos nos separar Eu acho que perde uns pontos Não Não perde os pontos comigo Eu vou botar aqui Que não é ruim Não é ruim Por quê? De um ponto de vista narrativo É legal Porque Você tem mais locações Para explorar E aí com isso Tem formas mais criativas De ter as mortes Se for um slasher Que geralmente é o caso E também Aumenta um pouquinho a tensão A questão é Isso é muito estúpido Realisticamente Óbvio Não sei se para Quando tem uma caceta De um serial Que ir atrás de você Não faça Não faça isso Mas pô Funciona Funciona narrativamente Eu gosto Foi tudo um sonho Para Não quero que meu filme Não tenha existido Cabinete de medicina Eu acho ok Eu acho que Eu não tenho muito uma opinião É engraçado Como milagroso Às vezes é Mas eu não tenho uma opinião Acho que eu joguei muito videogame Para ligar para isso Largar as chaves Barra arma Para Outro que é feito Para aumentar a tensão Mas esse é irritante Esse é muito irritante Eu quero que esse pare Porque é muito falso É tipo uma tensão falsa E requer muita burrice Dos personagens De novo Alguns aqui em cima Tipo Vamos nos separar Realmente Realmente Faz com que A inteligência dos personagens Serem um pouquinho questionável Mas esse é só Irritante Esse é que nem O carro não vai começar É tipo É um É para aumentar a tensão Mas é irritante Gratuitos S.A.R. Word É um para Eu sei mais ou menos O que é esse Eu não sei o que é S.A.W. Mas enfim Qual a palavra é essa? Unhinged women Unhinged no que sentido? Tipo Unhinged é meio Meio Solta Eu não sei explicar Uma boa tradição Para unhinged Talvez eu bote Na tela Enfim Se for o que eu estou pensando É aceitável Whatever Ok Tá bom Lugar de enterro É um lugar de enterro Nativo americano Basicamente Quando eles vão Para Esse lugar E lá É tipo O centro Do aspecto Místico E blá 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 É um para É um para Ou será que eu também boto Será que esse tipo é racista? É um pouquinho né? Eu vou estar só em para Mas com o pensamento de Ei Não faça isso Não é legal Tudo na cabeça dele Mesma coisa como foi só um sonho Não Jumpscare Esse é difícil Esse é complicado Porque olha só Jumpscare Pode ter Profundidade Jumpscare Pode ser legal Jumpscare Num filme ruim Pode ser muito engraçado Jumpscare Num filme que não é ruim Mas ainda assim Tem esse aspecto meio trash Ou é um slasherzão divertidão Também é engraçado Divertido Então é difícil Porque eu gosto E não gosto de jumpscare As vezes funciona Eu mostrei como funciona Em atividade paranormal Por exemplo Dá muito certo lá No primeiro filme Só que em outros filmes é ruim Então Eu vou em Aceitável As vezes Depende do contexto Jumpscare é incrível Dependendo do contexto Agora Correr e cair Eu não tenho muito uma explicação Eu só adoro É tipo o mais básico E é o que mais deveria me irritar Considerando alguns aqui no para Mas pô É incrível Enfim É isso Essa é a minha lista Eu adoro filme de terror Gente É muito divertido Se você não viu ainda Meu vídeo De atividade paranormal Vai ver Ele é bom Eu falo bem de filme de terror Eu vou falar mal depois Vai ser legal Muito obrigado por ter visto esse vídeo Se inscreve Deixa o like Faz tempo que eu não falo isso Eu acho né Se tiver como Considere-se me apoiar Financeiramente No Seja Membro No Apoia-se E é isso Até a próxima E até Tchau 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 Tchau